E Davi, hein, ganhou um prêmio de mais de 3 milhões, acabou um relacionamento de um ano e tá sendo massacrado na internet. E tudo ilegal do Davi? Não. Foi um gesto nobre? Não. Mas ele tá no direito? Tá. Agradar esse magote de desocupado que vive de falar da vida alheia que tão na internet tá difícil. Gostou o Buda, tentou trair a mulher o programa todinho e vocês não tão falando mal dele. O cara tem 21 anos, uma faculdade de medicina, 3 milhões a conta, uma vida pela frente. Ele é obrigado a viver com uma mulher que ele não tá satisfeito só porque vocês não querem que ele deixe e ela emprestou o carro pra fazer o Uber e a mão dele tá prometida em casamento, homem. Faça meu favor. A maioria de vocês com 21 anos trocava de namorada toda semana por causa de um pastel e um caldo de cana. Se Davi quiser deixar Manny, Manny, sei lá como é o nome, Cid, Diego, a era do gelo todinha, a vida é dele. Ele tem 21 anos e ele vai escolher e você não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu achei uma atitude feia. Feia é botar chifre e vocês botam. Feia é levar chifre e vocês levam. Fingir que tá num relacionamento feliz só pra agradar o povo na internet e vocês fazem. Magote de hipócrita. Quer saber? Tidana. Não bole comigo não que eu não tô bom hoje não. Bora da vez. Manda esses calabreiros se danar. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi